Olá pessoal, continuando aqui a nossa saga do Bob Fischer, agora nós vamos para o torneio de 1960, Mar del Plata, já mostrei uma partida do Spassky, essa aí é outra partida, também jogada nesse torneio, contra o Elis Casas. Eu não comentei no vídeo anterior, essa foto aí é do Bob Fischer, que a partir desse torneio começou a se vestir elegantemente, como vocês podem ver aí, de terno, quem está na foto com ele é o Bronstein e o Olarfson. A partida começou com E4 e E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, nós vimos que a favorita do Bob é a Rui Lopes, de brancas, enquanto é E4 e E5. A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torneio B5, bispo B3, D6, C3, roque, H3, cavalo A5, bispo C2, C5, D4, dama C7, cavalo de B, D2. Passei um pouquinho rápido aqui, quem está acompanhando a série aí, siga a playlist completa, o Bob joga isso, jogou várias vezes, tentou vários planos aí legais, dá para a gente aprender muito como evoluir na abertura e seguir nessa playlist, que o Bob não mudava o repertório. E aqui o Eliscar jogou o cavalo C6. O Fischer trocou, D5, D5, C5, cavalo F1, que é uma nova padrão da Rui Lopes e que ele tanto amava, com a diferença de, em vez de cavalo de E3, como é o comum, ele jogava cavalo E3. Torre D8, dama E2 e cavalo H5. O Fischer tentou várias vezes, o plano cavalo E3, cavalo H2, seguido de cavalo G4, que esse cavalo colocado em E3 apoia o outro cavalo. E depois de bispo toma cavalo, P1 toma, ele abria essa coluna G, desculpem, essa coluna H, e tentava o ataque por aqui, ou ocupar a casa D5 fraca. Ele mesmo mostrou a reputação no livro, e está aí nas partidas, só a seguir. Mas o Eliscar deve ter estudado a partida dele e jogou cavalo H5. O Eliscar era um demão muito forte, que depois da guerra ficou no... A gente já teve no Brasil, ficou bastante tempo no Brasil, escreveu o livro até em português. A4, torre B8, A toma B5, A toma B5 e G3. É um lance bem interessante esse do Fischer, bem ousado. O Eliscar poderia voltar direto para F6, mas aqui ele põe uma dúvida por Eliscar, né? Se ele toma esse peão aqui de H3, depois de bispo toma H3, cavalo G5, as pretas ganharam o peão. O Eliscar deve ter considerado isso aí muito, né? Agora ele pode jogar bispo toma cavalo de F1, bispo toma cavalo de G5. E tentar simplificar, só que nada é muito simples, né? Porque está caindo o cavalo dele também de H5. Então, por exemplo, se ele toma em F1, o Bob pode tomar aqui em H5 primeiro, né? Depois de bispo toma G5, bispo toma atacando E1. Então, é, tinha que analisar isso tudo, mas o Eliscar acabou jogando simplesmente G6. Não aceitou o peão. O Fischer, H4, um plano que ele gostava. O Eliscar aqui, nos próximos lances, pode voltar esse cavalo direto, um cavalo F6. Tirar esse cavalo do canto. Mas ele prefere jogar com bispo E6. O Fischer segue nesse plano que ele adorava, cavalo E3. C4. O Eliscar aqui não quis voltar o cavalo para F6, jogou C4. Cavalo G5. E aqui é melhor o Eliscar não capturar. Mas, ele resolveu capturar. Que não é um erro, mas aqui seria uma coisa mais psicológica. Porque depois de H toma G5, o cavalo dele fica no canto do tabuleiro. E para valer a pena jogar essa linha, ele tinha que recolocar esse cavalo rápido em jogo. E não foi o que ele fez na partida. Ele jogou cavalo A5. E aí o Fischer começou a ganhar vantagem. Ou seja, o Eliscar escolheu um plano, mas com a ideia errada. Um plano correto, com a ideia errada. É que ele dobraria os peões do Fischer. Não teria ataque e ele recolocaria o cavalo em jogo. Só que é bem instrutivo. Ele jogou cavalo A5. O Fischer é cavalo G4. Bispo toma G4. Dama toma G4. E cavalo B3. E essa foi a ideia do Eliscar. O Fischer simplesmente toma. Bispo toma C, toma. E bispo é 3. Agora já está ruim a posição do Eliscar. Mais uma vez é melhor ele voltar o cavalo. Mas já não está tão simples assim. Porque a torre está entrando lá em A7. Mas ele jogou a torre A8. Para evitar esse bispo entrar lá. Mas seguiu. Torre toma A8. Torre toma A8. O Fischer ganha a coluna central com a torre D1. Todo mundo sabe aqui que uma coluna central é uma grande vantagem. O Fischer está ameaçando. Torre D7. Pondo as pretas em grande dificuldade. Então o Eliscar jogou Dama C6. Torre D5. Não só para atacar o peão como a gente vai ver. F5 é que o Eliscar apelou. Que a posição está ficando ruim. Ele deveria tentar voltar o cavalo. Mesmo estando muito inferior. Mas depois de Dama de F5. Dama D1. O Fischer está muito ganho. Show de bola do Bob aí. Coluna dominada. O Eliscar continuou F4. Buscando um contra-jogo. Mas agora o rei dele está muito vulnerável. G toma F4. E toma F4. Entre outros lances bons aqui. O Bob jogou Dama B3. Que ganha também. A ideia do Bob é dar o descoberto. Aí o Eliscar tem que jogar Dama C4. Que é a única defesa. E o Fischer troca. Dama toma. B toma. Ele aceitou ir para o final. Bispo D4. Muito superior. Muito melhor. Os peões do Eliscar estão fracos. Vão cair. Fracos. Vão cair depois de F3. Bispo E3. Se ele jogar por exemplo. Torre B8. Para tentar ganhar esse peão. O Fischer pode jogar. Rei H2. Tirando o rei da última fila. Torre toma B2. Torre C5. E vai cair o peão de C. E provavelmente o de F também. Que esse cavalo não vai poder ficar aqui. A vida toda. Sem jogar. Senão o Fischer vai tomar. E avançar e ganhar. Então. Deve cair o peão de F3. Também depois de rei G3. Então o Eliscar jogou. H6. G toma H6. Cavalo F6. Torre D6. Atacando o cavalo. Rei F7. E a conclusão do Fischer é brilhante. E precisa. Torre toma F6. Sacrifica a qualidade. Rei toma F6. Bispo D4. Cheque. Rei G5. H7. Rei F4. O Eliscar está tentando alguma coisa. Como o tipo da alma. Então eu tive uma fila que não existe. Rei H2. G5. H8. Dama. Torre toma H8. Bispo toma H8. Eles casam com uma peça a menos. Tentam G4 aqui. Mas simplesmente é 5. Não tem nada. Se ele avançar. Peão toma peão. Cheque. E dá tempo. Do Bispo voltar tranquilamente. Para qualquer casa que ele mexer. O Boverro Rei também está voltando aqui. Grande vitória do Bob. O Eliscar é um jogador bem forte. E o Fischer ganhou relativamente fácil. Obrigado por assistirem. Vamos seguir nossa série do Bob. Tchau. 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 Tchau.